Música Nosso Chega Aí já está de volta ao vivo para você, já mandando muito aí para vocês de casa o recado do nosso portal Suacidade.com que está com uma super promoção Olha, você vai curtir demais Essa é a promoção Eu Curto Sua Cidade É isso mesmo, para você participar basta você acessar o www.suacidade.com barra Eu Curto Sua Cidade, tudo junto Daí você vai preencher o formulário com as suas informações e enviar uma foto mostrando como que você curte o nosso portal Olha, as oito melhores fotos, as mais criativas, vão para a votação no Facebook do portal e a foto que tiver maior número de curtidas vai ganhar um curso profissionalizante no valor de mil reais Olha que coisa boa Mostra aí a forma mais criativa que você curte o nosso portal Sua Cidade e participe O endereço é www.suacidade.com barra Eu Curto Sua Cidade Vai lá gente, está aqui o endereço, é facinho Curta, tire uma foto, lembrando mais uma vez Você tem que tirar uma foto criativa e que mostre que você está vindo da sua cidade Então pega seu celular, se você conecta à internet, tira uma foto do tablet ou então do computador Seja de que forma for, você tem que tirar foto e mandar para a gente, combinado? Tiora, olha, vem cá que hoje o clima aqui está de muita arte neste programa Recebo a Patrícia Menezes, tudo bom? Tudo bem Seja bem-vinda, Patrícia Nossa, hoje a gente vai falar aqui um pouco de desenho artístico, né? E mangá Isso Qual é a diferença básica entre um e outro? O desenho mangá são aqueles desenhos japonês, tá? E a diferença dele está na questão dos olhos São aqueles olhos grandes E ele tem um pouco de brilho E o desenho artístico é um desenho natural a qual a gente expressa a pessoa Já é fiel, um desenho fiel realmente Inclusive, olha, nós temos aqui um Eu vou tentar mostrar aqui de pertinho, ó O artístico É esse aqui, ó, o artístico Né? E aqui a gente está vendo um traçado de mangá, né? Isso Que já são aqueles desenhos mais japoneses De rostos De origem japonesa De origem japonesa, de rosto mesmo dos japoneses Agora, por engraçado Que apesar de ser de origem japonesa Mas o olho é bem grandão, né? Chega a ser até contraditório Exatamente Porque ele já tem os olhinhos mais puxados É muito diferente essa técnica Para você desenhar o mangá? É... A técnica, assim, ela é um pouco complicada Mas, assim, dá para trabalhar ela Porque a gente vai trabalhar primeiramente com os lápis, né? 2B, 3B, 4B E depois que você vai para o desenho básico Um pouco mais avançado Você vai para a caneta nanquim Né? Já vai fazer um tipo de desenho mais colorido A questão dos mangás coloridos Geralmente eles são pintados com caneta Né? Você não vê mangá em tela E os desenhos artísticos A gente já usa os lápis HB, né? E a gente faz o sombreamento Para poder dar um pouco mais, assim, essa sombra O efeito, né? Olha só, gente Esse desenho aqui Confere de pertinho O detalhe que tem A riqueza de detalhes que tem nas cores Apesar de ser preto e branco Mas você vê aí um retrato fiel De um corpo de uma pessoa, né? Os músculos, ó O detalhe aqui da armadura, do braço Uma loucura Esse aqui são livros específicos, Patrícia? É isso? São São livros que ajudam, né? Na questão, assim, de você desenvolver um mangá Porque tem os desenhos Tem monstro, entendeu? Tem uma série de atrativos Porque tem pessoas que gostam de fazer só personagens Entendi Né? Tem aquele Naruto Tem vários personagens que as pessoas gostam de fazer Outras pessoas gostam de criar Então, esses livros, eles indicam Desde o lápis que você vai utilizar Desde a borracha específica Desde o nanquim A perspectiva, né? Que você vai ter Tem, assim, todo o material E pra quem não sabe desenhar Aprende porque são Tudo são técnicas Porque às vezes a pessoa tá em casa E deve tá pensando assim Poxa, eu não tenho esse dom artístico Será que eu posso fazer algum curso? Pode São técnicas que a gente utiliza, tá? E dá tanto pra criança Quanto pra um adulto Até pra um idoso Trabalhar a questão Tanto do desenho artístico Quanto do desenho mangá Ele vai aprender as técnicas Pra poder trabalhar no dia a dia Colocar no papel, né? Nos seus desenhos Olha só, não sei se é porque Eu não entendo muito da parada Mas quando eu olho Vem cá, você é de casa Você olha aqui, por exemplo A gente confere aqui, ó Um desenho de uma mulher, né? Mas pra mim, elas são todas iguais Tem distinções, assim, de personagens? Porque me parece ser tão similar Eu acho que o olho Que é muito redondo A boca, que geralmente é uma linha Pequenininha Tem, dá pra fazer Você consegue distinguir, por exemplo Essas personagens Na hora que vai criar esses desenhos? Dá, dá pra distinguir É como se fosse uma pessoa Todos nós somos diferentes Então todos os desenhos Tem aquela característica específica Diferente, assim A questão do olhar A questão do traço Do cabelo Da perspectiva Entendeu? Do reflexo Tudo tem uma variedade Olha só, bem legal, gente Aqui realmente eu tô vendo Mostra técnicas Detalhes Claro, você aí de casa Não vai conseguir acompanhar Como a gente consegue Ter a precisão daqui Mas, ó São detalhes em que vai te dar Essa habilidade Como você falou Tem gente que tem o dom Tem, já nasce Né? Tem gente que olha e faz Isso, exatamente Mas tem gente que realmente Tem que trabalhar Desenvolver uma técnica Para conseguir chegar aí Num grau de perfeição melhor Olha só, vamos mostrar aqui Alguns Olha, esses aqui Olha, que já estão com um detalhe Olha, do cabelo Já bem Bem adiantado Vamos fazer o seguinte Você topa fazer um aqui Para a gente? Tranquilo Então vamos lá Enquanto a Patrícia vai fazendo Parecido com esse aqui Eu já pareço com o mangá Porque a bicha tem um zóio Que é uma loucura, né? Já tem um olho de natureza De mangá Aí a gente Enquanto isso Vamos mostrar aqui Alguns trabalhos da Patrícia Olha só, gente Confere aqui Olha só Todos retratando aí O mangá Que a gente já pode Especificar sendo uma técnica Né, Patrícia? Uma técnica específica De desenho Olha só A célula tocando aqui No estúdio Que é uma loucura Deixa eu atender Quem é? Deixa eu falar com essa pessoa Quem é que está ligado A gente quando a gente está ao vivo Olha só Aqui também um outro desenho Enquanto isso A Patrícia está mandando ver aqui Fazendo já um exemplo Para você aí de casa verificar Olha só É interessante até a gente Acompanhar esse desenvolvimento Que a gente vai vendo Como é que o desenho vai nascendo Você há quanto tempo Você já trabalha com o mangá? Olha, eu trabalho assim Eu trabalho assim com geral Né, assim um pouco de tudo Desenho artístico Desenho mangá Pintura em tela Mas você foi dessas Que nasceu desenhando Ou você foi desenvolvendo Mesmo com a prática? Não, eu fui desenvolvendo Com a prática Né, eu gostava de pintura Só que meu desenho Não era bom Traçado, né O tal do traçado Não é bom Eu comecei a fazer Alguns exercícios De coordenação motora No início eu achava chata Ah, por que coordenação motora? E eram uns exercícios assim Mas depois eu entendi Que tudo aquilo ali é benéfico Na questão de você Trabalhar melhor os seus traços Então eu fui adaptando O meu desenho Entendi Para a pintura E assim fui fazendo Desenho artístico Desenho mangá Tem natureza morta Tem o desenho Do curso técnico De arquitetura Que tem pessoas Que nos procuram Para a gente dar aula Que vai fazer aquela prova Da UEMA Entendi E muitas das vezes Não sabe fazer um traçado Então tudo isso Você pode até ir fazendo Enquanto a gente conversa Para a gente Eu estou já curiosa Para ver aqui Nascendo esse mangá Inclusive, gente Eu fiz essa prova aí Da UEMA Para fazer arquitetura Né Aí eu Ah, vou fazer arquitetura Coisa maravilhosa Coisa bonita Não passei Desde o teste de aptidão Não passei Então eu já vi ali De cara Que eu não tinha Muita habilidade E por conta Dessa questão do traçado Que você tem que ter Um traçado firme Que eu não conheço A parte mais técnica Mas já de antemão Já soube que Essa questão do traçado É fundamental E aí de repente Para você de caso Gosta de desenho Gosta de arte Sabe? Você quer aí Se engajar Num projeto como esse Vale a pena Porque a Patrícia Já está deixando Bem claro aqui Que você não precisa Nascer com aquelas Habilidades Tamanhas Porque realmente Tem gente que Como a gente falou Olha um desenho E ali ele consegue Reproduzir com Uma total fidelidade Para quem não tem Tanta habilidade assim Nata Pode sim Desenvolvendo ao longo Do tempo Então você vai testando Vai aprendendo as técnicas Tudo isso é importante Para você ir Desenvolvendo um trabalho Mais bonito E cada vez mais Chegar aí Num grau de precisão Digamos assim Para quem gosta Dos desenhos artísticos Ou mangá Como é o caso Que a gente está mostrando aqui E a gente percebe também Patrícia Que o mangá Ele tem as expressões Muito fortes Tanto na boca Como eu estou vendo Você fazendo Como nos olhos É aquela expressão Bem marcada Que eu acho Que já é característico Do próprio desenho Aí aqui nesse caso A gente trabalharia Mais aqui só Mais a questão Das sombras Aqui nos olhos Que é o que realmente Vai dar o acabamento No desenho Olha só Aqui a gente fez Um pequeno esboço De um desenho Mangá Você dá curso Patrícia Para quem Tem Interesse de Aprender um pouco mais Tenho sim Lá na Criarte Lá no São Francisco As pessoas que tiveram Se interessada Só ligar no 3227-0850 Ou no 9911-8602 A gente tem curso Tanto para criança Quanto para adulto E temos também Cursos para idosos A minha aluna mais velha Ela tem 83 anos Nossa Senhora E há 8 anos Ela faz curso De pintura em tela Inclusive gente Eu já li algumas reportagens Que dizem Que quem desenvolve Essa habilidade com desenhos Você estimula Uma área do cérebro Que geralmente Ela não é Tão utilizada Então é legal Para essa questão Do estímulo E é uma dica Muito preciosa Você de qualquer idade Quer aprender A desenvolver um pouco mais As suas habilidades com desenhos Vale muito a pena Patrícia Eu te agradeço A tua presença Aqui junto com a gente Obrigada Tudo bom Beijo gigante Parabéns pelo teu trabalho A gente já pôde conferir Que realmente é um trabalho Bem bonito E olha Continua participando Com a gente Você de casa Vai lá Dá uma acessadinha Na nossa fanpage Seu Moisés Hoje eu estou trocando Todas as câmeras Estou doida Agora eu estou aqui Vai lá na nossa fanpage facebook.com Barra programa Ponto chega aí Deixa o seu recado Que eu já volto do intervalo Mandando o seu papo reto Eu volto já Foi quando eu te encontrei Ouvindo o som do mar Ouvindo o som do mar E cê 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 E cê